Visto que a história de Team Wolf começa em 2011, com o Peter encontrando o Scott na floresta de Beacon Hills, acredite, aconteceu muita coisa antes. E hoje eu vou te apresentar tudo o que aconteceu em Team Wolf, desde a origem dos lobisomens até o dia em que Scott McCall se tornou um lobisomem. Antes, eu só quero te agradecer pelo seu gostei, sua inscrição e seu compartilhamento. Vocês estão compartilhando demais os vídeos aqui da Clãs e Alcateias, e isso está ajudando demais, sério. Agora vamos conhecer as origens de Team Wolf. Tudo começa no século VIII a.C. com a origem dos lobisomens. No episódio VIII da terceira temporada de Team Wolf, o Gerard nos conta o que seria a origem dos lobisomens em Team Wolf. Há mais ou menos 800 anos a.C., na Grécia mitológica, os cidadãos gregos antigos acreditavam que deviam muito mais as suas vidas a Prometeus do que aos deuses do Olimpo, devido a ter sido o Prometeus que roubou o fogo dos Olímpicos e presenteou a humanidade. E é aí que entra o Licaão. Foi contado por Gerard que Licaão foi uma dessas pessoas que oravam para Prometeus ao invés de Zeus. E para piorar, Licaão desafiou Zeus, o rei do Olimpo, o servindo carne humana em um banquete, numa forma de insulto. Claro, esse ato irritou Zeus de uma maneira que ele não só destruiu todo o reino de Licaão com os seus relâmpagos, como também amaldiçoou Licaão e os seus 50 filhos, os transformando em lobos. Se essa história for verdadeira, Licaão e os seus filhos foram os primeiros lobisomens em Timor. E é a partir daqui que começa a linha do tempo de Timor. Talvez no mesmo século VIII a.C., Licaão e seus filhos encontraram os druidas, sábios extremamente ligados à natureza. E foram os druidas que os ensinaram a voltar à forma humana. A partir daí, os lobisomens e druidas se tornaram parceiros de longa data. Tanto que os druidas meio que receberam um cargo dentro das Alcateias, sendo chamados de emissários. Agora saltando para o final do século X, com o nascimento do Void Kitsune, um Nogitsune que se alimenta de caos e dor. Porém, ele ainda era muito novo para ter uma forma física. Já no século XII, nasce uma Kitsune celestial, que nós iríamos conhecer bem mais tarde como a Nochiko. Sim, a mãe da Kira, na mesma época, o Nogitsune, que conheceremos só lá em 2011, agora já tem 100 anos de idade e pode assumir a forma humana. No século XIII, a Nochiko também completa os seus 100 anos de idade e se torna uma raposa capaz de assumir a forma humana. Já no século XVI, em 1598, um serial killer conhecido como o Alfayate Demoníaco, foi pego pelas autoridades e os seus crimes foram considerados tão horrendos e cruéis que o puniram com a prática romana Danatio Memoriae. Ou a condenação da memória, que levou a todos os documentos que mencionavam ele pelo nome a serem destruídos. Já no século XVII, uma família francesa, os primeiros membros do que viria a se tornar a linhagem Argenti, receberam uma pistola francesa de pederneira. Com o presente do rei Luís XIV, segundo uma lenda que é contada, esta arma só foi usada uma única vez, durante um duelo entre irmãos no terreno do Palácio de Versalhes. Porém, o lobisomem Kincaid revelaria mais tarde que esta era apenas uma história para encobrir a verdadeira história. Na realidade, um dos irmãos teve um encontro com o lobisomem alfa, onde ele foi mordido e se transformou. E devido ao código dos caçadores, o irmão do caçador atirou o seu próprio irmão e o matou com essa mesma arma. Sendo essa a versão original da história. No século XVIII, é quando acontece os eventos da vida da besta de Jabaldã. Em 1760, um francês chamado Sebastian Vellet, junto com seu camarada Marcel, são enviados para o que hoje é o Canadá, para lutar pelo lado francês contra a Grã-Bretanha. Sebastian, ferido e cansado, tropeçou e caiu de cara na floresta, acidentalmente bebendo a água da chuva da pegada de um lobo, o transformando em um lobisomem demoníaco que ficou conhecido como a besta de Jabaldã. Sebastian, agora como um lobisomem, matou dezenas e dezenas de cidadãos norte-americanos e soldados britânicos, enquanto Marcel, por lealdade, o ajudou a encobrir as mortes. Em 1763, a Guerra dos Sete Anos termina e Sebastian e Marcel voltam para a França, onde o Sebastian continuou seu reinado de terror. Em 1764, as lendas da besta de Jabaldã começam a ser contadas por toda a vila, enquanto homens, mulheres e crianças são massacrados. Porém, muitos relatos descreviam a aparência da besta de uma forma irreal. E isso levou a irmã de Sebastian, a Marie-Jane Vallette, a ser sética à ideia de que a besta era um ser sobrenatural. Com Marcel e Gerard finalmente voltando para a Jabaldã, eles foram para uma taverna francesa, um pouco antes do corpo de uma criança ser encontrado na floresta por Henry, que foi um dos primeiros argentes. A Marie-Jane, como a melhor caçadora de animais mundanos em Jabaldã, foi escolhida para liderar o grupo de caça à besta. Porém, a maioria do grupo de caça dela foram massacrados pela besta, que feriu gravemente a perna de Marie-Jane. Sua vida só foi poupada porque ela foi salva por Henry, que ergueu uma barreira de cinza da montanha para protegê-los. O Henry trouxe a Marie-Jane de volta para a cabana. Então, o Henry revelou que passou a maior parte da sua vida coletando as habilidades e os suplementos e armas necessários para sobreviver ao ataque de lobisomem e, consequentemente, caçá-los. Henry e Marie-Jane armaram um plano para expor a besta, forçando todos na taverna a beber vinho misturado com bagas de visco, com o pretexto de brindar aos mortos. Enquanto que, na verdade, eles esperavam que alguém ali tivesse uma reação alérgica. O Marcel, percebendo as frutas em seu copo e descobrindo o que eles estavam fazendo, esmagou o copo com a mão para causar uma distração que impediria que alguém visse os olhos do Sebastian, que começaram a brilhar graças à alergia que os lobisomens têm ao visco. No porão do Marcel, a Marie-Jane e o Henry encontraram os corpos de dezenas de homens, mulheres e crianças que foram mortos pela besta. Só que tinha um detalhe, a mão do Marcel não estava curando e, então, a Marie-Jane percebeu que, na verdade, o Marcel só estava cobrindo os atos do Sebastian. A Marie-Jane enfrenta o Sebastian na taverna e ele explicou o processo pelo qual ele se transformou em um lobisomem. E para poder fugir e manter o segredo da sua transformação, o Sebastian ameaçou matar todos na taverna, se caso a Marie-Jane tentasse expô-lo. Com a fuga de Sebastian, a Marie-Jane e o Henry trabalharam juntos para encontrar uma maneira de matar a besta e eles acabaram criando uma lança, pois assim eles usariam o imenso tamanho e peso da besta contra ela. Eles criaram a ponta de lança na forma de flor de lis, que mais tarde viria a se tornar o símbolo da família Argent. Porém, a ponta dessa lança não era algo comum. Ela foi forjada com o sangue da Marie-Jane misturando o aço com cinzas da montanha e a cônito. Em 1767, após três anos de busca, Marie-Jane finalmente rastreou seu irmão até uma floresta coberta de neve em algum lugar da França. Ela usou a lança que ela escondeu sob uma pilha de neve e empalou o Sebastian no peito, forçando-o a se transformar em humano de novo. Quando ele começou a cuspir sangue negro, ele entendeu que sua irmã havia realmente encontrado uma maneira de matá-o de fato. Marie-Jane explicou que ela o puniria com o Danatio Memoriae, tirando o seu nome da história, garantindo que ele nunca fosse lembrado. Depois que Sebastian morreu, a Marie-Jane e o resto das pessoas da cidade de Gervaldão se reuniram e queimaram todos os documentos que o Sebastian já havia assinado. No entanto, isso não impediu que a lenda do lobisombo mais cruel e temido da história se espalhasse através do boca a boca, embora muitas poucas pessoas, como por exemplo os membros da família Argent, conheciam a identidade humana da besta. Com a morte do Sebastian, Marie-Jane e Henry se casaram, dando origem à linhagem dos Argentes. Enquanto isso, o Marcel, obcecado com a ideia de trazer o seu amigo de volta à vida, se tornou o primeiro dos doutores do medo, o que nós chamaríamos de o cirurgião. Mais tarde, com seu conhecimento sobre o sobrenatural e a sua longevidade estendida, o Marcel encontrou dois outros médicos que viriam a se tornar a geneticista e o patologista, formando assim o trio de doutores do medo que iríamos conhecer lá em 2012. Já entre o século XIX e o século XX, Rowling e os Cavaleiros Fantasmas rastrearam e aprisionaram o Anu Icte na caçada selvagem. Rowling, o cão do inferno que ajudou na criação da casa Aishen, escolheu voluntariamente entrar em um estado de hibernação para garantir que ele estaria pronto caso o Anu Icte escapasse da caçada selvagem. Depois de passar várias décadas em um freezer, ele desenvolveu uma concha de rochas sobre todo o corpo, o que ajudou a preservá-lo em um estado suspenso até 2013, quando o Anu Icte foi finalmente solto pelo Scott e sua Alcateia. Em 1943, em um campo de concentração localizado em Beacon Hills, a antiga kitsune celestial Noshiko Yukimura e a recém-transformada Satomi Icte foram presas com centenas de outros imigrantes japoneses e nipo-americanos. Nessa época, Noshiko se apaixona pelo Cabo Wiese e secretamente começa a ter um caso com ele. O problema é que enquanto eles tinham esse relacionamento, a Noshiko roubava suprimentos e remédios para garantir que seus companheiros tivessem comida e cuidados suficientes para sobreviver. Só que durante um tumulto, a Satomi perde o controle e se expõe como um lobisomem. E então, completamente fora de si, ela lança um coquetel molotov que atinge diretamente o Wiese e o cobriu em chamas. Os soldados do exército abrem fogo no acampamento, matando a maioria dos internos e ferindo gravemente a Noshiko e a Satomi, que não morrem já que uma é uma kitsune e a outra é um lobisomem. Já o Cabo Wiese morreu devido às queimaduras, já que os médicos do campo de concentração tinham vendido a morfina necessária para aliviar a sua dor, junto com os antibióticos que o salvariam. Depois desse massacre, todos os corpos das pessoas que foram mortas foram carregados junto com o corpo do Wiese e da Noshiko, que ainda estava fraca e se curando. Eles seriam levados para um lugar discreto, onde iriam ser queimados e as evidências do massacre desapareceriam. Recusando-se a permitir que o exército e o governo dos Estados Unidos encobrissem o que havia acontecido, a Noshiko orou aos seus ancestrais kitsuneis para que um espírito de raposa poderoso a possuísse, na esperança que os espíritos mandassem um poderoso Nogitsune, uma raposa que se alimenta do caos, conflito e dor. O seu pedido foi atendido, porém, como os espíritos de raposa têm um senso de humor sombrio, digamos assim, o Nogitsune, que foi enviado, decidiu possuir o corpo do Wiese. Agora com um corpo físico, o Void Kitsune matou todos os soldados que iriam queimar os corpos e partiu na direção do acampamento para criar mais caos, forçando a Noshiko, que ainda estava se curando, a seguir de volta. Depois de mais um massacre no campo de concentração, a Noshiko e a Satomi lutaram ferozmente contra o Nogitsune, que enfim foi exorcizado do corpo do Wiese. Com a sua derrota, o Nogitsune foi forçado a entrar na forma de uma mosca, que a Noshiko pegou e colocou em uma jarra antes de enterrá-lo nas raízes do Lementon, que nessa época ainda estava inteiro e com força total, assim se tornando uma prisão forte o suficiente para conter o Nogitsune também. Em 1943, Garrett Douglas, um Lordman, na sua arrogância nazista, tentou transformar os Cavaleiros Fantasmas em seu exército pessoal, mas ele falha, perdendo todos os seus aliados e se ferindo gravemente pelo chicote dos cavaleiros. Ferido e fraco, o Garrett vai até os Doutores do Medo na intenção de que eles o ajudassem. Porém, isso foi um erro que lhe custou mais de 70 anos mergulhado em um tubo de soro verde. Só que esse foi um mal que veio para o bem. A ferida do Garrett tinha traços do poder dos Ghost Riders, o que fez o Garrett absorver o poder do soro que ele estava mergulhado, aumentando seu poder como um Lordman e lhe dando agora a força de um Ghost Rider. Já em 1950, nasce o irmão do Gerard, o Alexander Argent. Em 1970, nasce o Chris Argent. Em 1971, nasce o Peter Hale. Sim, essa é a idade dele. Em 1976, nasce a Lenore, uma Banshee que o Scott e a Lydia iriam conhecer décadas mais tarde. Em 1977, Alexander Argent é mordido por Delkelion, que nessa época já era um lobisomem alfa. Então, só por aí, tu já imagina a idade do Delkelion em 2011, quando ele aparece pela primeira vez. Como parte do código dos Argentes, na verdade, o código dos caçadores, né? O Alexander se mata com uma espingarda, já que ele iria se transformar em um lobisomem. Em 1987, Jordan Parrish nasce nos Estados Unidos e em 8 de abril do mesmo ano, a cidade de Canaã, na Califórnia, foi atacada pelos Ghost Riders, que apagaram quase todos os seus moradores da realidade. O único sobrevivente foi uma Banshee chamada Lenore, já que a caçada selvagem, aparentemente, ou tem medo ou não tem interesse em Banshees. Em 1988, o Chris Argent desenvolve todas as habilidades necessárias para se tornar um caçador, e então se gradua, digamos assim, aos 18 anos, forjando uma bala de prata como parte do código dos caçadores. Após a formatura do Chris, o Gerard, seu pai, envia ele em seu primeiro negócio de armas. Isso no Japão, propositalmente, deixando de fora o detalhe de que os compradores eram da Yakuza. A coisa ficou fora do controle quando os 5 Onis apareceram das sombras em busca de um Nogitsune. Todos ali começaram a atirar nos Onis, o que só os fez, o que só os fez, começaram a matar qualquer um que ficasse no seu caminho. Ao descobrirem que o Nogitsune que eles estavam procurando era o líder da Yakuza, o Komishou, todos os Onis empalaram o homem de uma só vez, fazendo sangrar sobre uma fonte do jardim japonês. Em 7 de novembro de 1988, nasce o Derek Hale. Em 1994, nasce a Alison Argent, e nesse mesmo ano, acontece o acidente que mata os pais do Jackson, sendo adotado pela família Whitmore. Em 1995, nasce uma galera bem conhecida pela fandom. Nasce a Lydia, Scott, Stiles, o Theo Reiken, a Akira, o Isaac e a Erika. Todos eles em 1995. Curiosamente, em 1996, nasce a Alcatea, digamos assim, do Liam. Nesse ano nascem Liam, Raiden, Mason e o Corey. Agora já no século XXI, em 2003, a mãe de Stiles é diagnosticada com demência prototemporal. Também é em 2003 que aconteceram muitas coisas que impactariam na vida do Scott e do Derek. Para começar nessa época, Kallis, Ennis e Delquerion viajam para Beacon Hills para receber conselhos da Thalia Reion. Um dos bestas do Ennis mata um dos caçadores, mas é encontrado torturado e morto logo depois. Já que agora o Ennis tinha um beta a menos no bando, o Peter convence o Derek a fazer o Ennis morder a sua amada Paige, que mesmo sendo tão nova, não suporta a mordida. Com misericórdia, o Derek mata Paige entre as raízes do Neymenton. Não só tornando seus olhos amarelos em azuis como consequência de tirar a vida de um inocente, mas também, sem que ele soubesse, o Derek fez um sacrifício ao Neymenton, dando-lhe poder novamente. Quando o Delquerion, agora cego por uma emboscada do Gerard, é traído por um de seus betas, ele o mata, absorve o seu poder, e a partir dali, o Delquerion começa a formar a Alcateia de Alfas. Nesse processo, a Kali mata todos os seus betas, mas a sua emissária sobrevive, graças ao sacrifício que o Derek fez sem querer ao Neymenton, absorvendo o poder da morte da Paige. Em 2004, a Maria se transforma pela primeira vez em Coyote, depois que a Colleen, a sua mãe biológica, a conhecida como a Loba do Deserto, atira no carro em que a sua família adotiva estava. Como foi a primeira vez em que a Malia se transformou em Coyote, acidentalmente, ela mata sua mãe e irmã adotivas, ganhando os olhos azuis e ficando presa na forma de Coyote até 2011, quando o Scott pude o seu ruivo para trazê-la de volta. Também em 2004, Thel Reiken deixa sua irmã Tara Reiken morrer de hipotermia, o que permitiu que os Doutores do Medo transplantassem o coração da Tara para o corpo do Thel, o transformando em uma quimera meio bobisomem, meio Coyote. Em 2005, Kate e Argent, junto com vários outros incendiários, queimam a casa dos Reios, matando quase toda a família Reio no processo. O Peter, um dos poucos sobreviventes, ganha queimaduras de terceiro grau em 75% do corpo e entra em coma, enquanto a sua cura de bobisomem o faz se recuperar lentamente das queimaduras. Em 2006, Meshdale é quase afogado por um grupo de nadadores de Beacon Hills, desenvolvendo um ódio e um sentimento de vingança, que mais tarde seria a bússola que guiaria o Kahneman na segunda temporada. Em 2009, Lorraine Martin, a avó da Lydia e uma Banshee, conhece outra de sua espécie, a Meredith Walker, que depois de ser gravemente ferida, em um teste para ver a extensão dos seus poderes, a Meredith é enviada para o mesmo hospital, onde o Peter estava se curando. Com a sua leve telepatia, ela foi atormentada pelos pensamentos psicopatas do Peter, que então fez a própria Banshee começar a pôr o plano do bem feitor em prática. No final de 2010 para 2011, é quando o corpo de um cervo é encontrado com a marca de vingança dos bobisomens. E isso atrai a Laura Hale, que é morta pelo Peter, que tinha acabado de acordar do coma. Quando o Peter mata a Laura, ele se torna um alfa. Um pouco mais tarde, os Argentes, agora em Beacon Hills, encontram e cortam ao meio o corpo da Laura, para garantir que ela não voltasse à vida. E então, em um domingo de janeiro, Scott McCall é mordido por Peter Hale, enquanto ele procurava sua bombinha de ar, se tornando um lobisomem e dando início à série. E esses foram os acontecimentos antes do Scott receber a mordida do Peter. Se você gostou, cara, deixa um comentário aí embaixo. Bom, eu te agradeço por ter clicado no gostei, se inscrito no canal, e claro, brigadão de verdade por você ter compartilhado o vídeo. Bom, no mais é isso.